Eu vim aqui só para, acho que é importante explicar, porque fazia muito, muito tempo que uma ata não causava tanto rumor e tanto volatilidade. Geralmente é a decisão em si, e a decisão, todo mundo já sabe da última reunião, que não teve decisão, foi manutenção, enfim, o tapering, acho que era a grande preocupação, mas os juros em si não teve alteração. Mas essa ata muito, muito polêmica e o Banco Central sinalizando, estamos preocupados, na verdade, sim, viração de emprego, de certa forma se recuperando, mas estamos bastante preocupados com o ritmo da inflação e até eu mostrei hoje de manhã, essa informação é uma informação pública, são dados oficiais da própria Bolsa de Chicago e a gente consegue ir acompanhando ao longo de todo o dia. De repente, o Rafa, se você quiser um dia lá, um dia que você estiver de férias na praia, deixa eu ver aqui como é que está a precificação da próxima reunião do Banco Central americano. Você consegue ali, segundo a segundo, ver os percentuais de probabilidade de aumento nas próximas reuniões. Então, a gente tem reunião agora, em janeiro, o mercado não espera aumento de juros e nunca vai estar 100%, pessoal, porque sempre vai sobrar um pouquinho ali. Hoje roda esse número perto de 94% para essa reunião de janeiro, ou seja, 94% de chance de probabilidade de ter manutenção da taxa de juros. De novo, o mercado olha muito para o tapering, mas o que realmente é importante é o juros que muda o mundo todo, muda os Estados Unidos, Brasil, todo mundo é afetado direto ou indiretamente. Para a reunião, o que foi acontecendo ao longo também do segundo semestre do ano passado, é que a gente esperava aumento de juros em 2023, primeiro aumento, depois começou a ter um cenário de três aumentos no segundo semestre de 2022 desse ano e agora o mercado já jogando uma chance, até hoje de manhã, a chance era por volta de 57% de probabilidade de correr o primeiro aumento agora em março. E aí, depois da alta chegou a bater 67%, é como você falou, chegou a bater 71% e o que é esse percentual? É basicamente a curva, a curva mudando, ela vai se alterando e esses percentuais a probabilidade de aumento sair de 0,0,0,025 para uma faixa de 0,25,050, se eu já ter o primeiro aumento. De novo, está contratado três aumentos, estão contratados três aumentos para esse ano, mas como a gente está antecipando esse ciclo, poderia até começar a aumentar a probabilidade de caber, se der tempo, mais um aumento ainda, ou seja, antecipar um aumento que seria para 2023, antecipar para 2022. Não é o cenário base ainda, mas é basicamente isso que o mercado está fazendo, está antecipando tudo e tudo muda em relação à expectativa quando você tem aumento de juros. De novo, para nós brasileiros que estamos vivendo com juros de 9%, caminhando para 11%, 12%, você mudar de 0,25% para 0,000% parece nada, mas para um americano, para um financiamento de longo prazo, de 10 anos, 20 anos, em dólar, financiamentos de trilhões de dólares, a gente falou, a gente viu que com a Giovana são trilhões do balanço do Fed, isso muda completamente, qualquer basis point ali muda completamente. Então é basicamente isso que aconteceu, essa preocupação, isso mudou de novo. Segunda e terça, a gente procurando aqui culpado, fomos nós. Hoje, particularmente, o culpado foi internacional, o culpado foi americano. Então essa foi a leitura, realmente mudou completamente a Bolsa americana e a nossa Bolsa sofreu muito depois da comunicação dessa ata, desse FUNC, dessa reunião, da última reunião do Fed. Então basicamente é isso. Depois, se vocês quiserem, também a gente vê no gráfico, a gente consegue ver... Acho que o pessoal já tem um gráfico aí para poder mostrar para a gente aqui, E de novo, esse gráfico eu peguei alguns minutos atrás, mas ele é atualizado minuto a minuto na Bolsa de Chicago. Então ali a gente tem, vocês conseguem ver lá no canto superior, é a próxima reunião, não essa aqui de janeiro, é a reunião de março. Então para a reunião de março, a gente tem ali três cenários. Então a gente tem um pouco menos de 30% de probabilidade de manutenção ainda. Isso chegou a bater, como vocês falaram, mais de 70% de chance agora, quando eu peguei estava 67% de probabilidade de aumentar os juros para uma faixa de 25 a 50, 0,25, 0,50. E ainda uma chancezinha bem pequenininha ali de 4%, tem alguém apostando, colocando uma chance de chegar a aumento ainda maior. Mas o que mudou realmente foi essa barrinha do meio, ou seja, a probabilidade muito maior, ou seja, o mercado já quase precificando 100% de chance, procurando precificar 100% de chance, aumentando muito a chance de ter o aumento já em março depois dessa área. Isso mudou basicamente uns 10%, mais ou menos, chegou a subir quase 15% da barrinha, essa probabilidade, mas mudou muito depois da ata do FED. Então basicamente foi tudo culpado dessa barrinha azul, essa probabilidade de aumentar os juros. E vocês conseguem ver o que o mercado está precificando reunião por reunião daqui até o primeiro semestre de 2023. Então é muito importante acompanhar essa precificação. Basicamente essa barrinha está traduzindo a curva de juros americana em probabilidade. Tá bom?